olá olá muito bem vindo olá olá muito bem vindo mais essa aula bom nós estudamos aqui os nossos portfólio que ficou lindo ok o exemplo fazendo na loucura que ficou bonito desse jeito já isso aqui não posso dizer o mesmo né mas beleza foi só para exemplificar bom estudamos portes portfólio agora galeria ok vou duplicar duplica essa aqui e vou mudar o fundo vou clicar aqui para editar ela vou tirar o fundo para ficar branco né e vou vir aqui nos itens vou excluir esse item aqui e vou adicionar a galeria e vou mudar aqui o texto também né aqui não é portfólio aqui é galeria pronto olha só eu vou fazer o que vou atualizar aqui a salvar a página é salvar as alterações e vou dar f5 do teclado para ele atualizar o banco de dados atualizar o servidor atualizar aqui o chrome atualiza um monte de coisa quando a gente dá f5 e vou editar aqui a galeria olha só a galeria de imagens você pode colocar uma tag dinâmica eu quero que post eu quero anexo de imagens de portes por exemplo você quer uma galeria de portes olha só que maravilha ele vai carregar os portes não carregou tipo individual múltiplo colocar múltiplo aí você pode colocar várias galerias ontem todos é como se fosse isso aqui tá tem todos os mídias você pode criar eu vou duplicar ele vai colocar mais um vou duplicar vai colocar mais um só que a primeira aqui ó nova galeria não tem mais selecionada ok vou selecionar a imagem que eu quero que anexo essa imagem essa que não tem essa página que não tem imagem então por isso que ele não pega vamos ver se tem ó tá vendo ele fica aqui dando um erro não coloca nada eu posso vir aqui vamos tentar outra coisa galeria de produto vamos ver se ele carrega galeria de produto não porque não tem né eu vou colocar o que é uma imagem por aqui mesmo vamos lá eu vou pegar uma imagem aqui pegar a primeira grande que tiver aqui essa aqui ó eu vou inserir na verdade a galeria não não posso colocar uma tem que colocar uma galeria são várias imagens adicionar galeria eu vou pegar aqui por exemplo é vou pegar daqui vou pegar 45 né essas imagens aí aqui olha só e vou inserir ele vai querer uma galeria igual esse portfólio tá igualzinho e pronto essa aqui ficou ruim né que ela ficou desproporcional e aí você pode pegar outra galeria aí eu vou adicionar só que essa outra galeria vou pegar essas imagens bonitinhas aqui ó é são quatro imagens pronto vou adicionar só que é pouco né eu tenho que colocar mais mas beleza vamos lá próxima galeria eu vou adicionar aqui é mais imagens bonitinha ai 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 pronto e vou adicionar 4 é porque tá 8 né tá 8 aqui que eu vou fazer é múltiplo ou único no caso aqui eu já coloquei três galerias ó uma galeria duas galerias tá ó outra galeria essa primeira aqui ó e aqui tem todos tá basicamente igual esse aqui só que ali é de post né e página aqui você tá fazendo com imagens no meu caso tá ok e aqui ordenar por padrão aleatório a ordenança dela a organização tá ó nova galeria todas tem o mesmo nome você tem que colocar o nome aqui ó galeria 1 aí aqui embaixo galeria 2 né eu só exemplificando galeria 3 pronto olha só agora tem os nomes para diferenciar o leis sim para ele carregar devagar tá aí aleatório layout grid pode pôr justificado olha só o justificado o justificado ele vai estender para ter imagem mais comprida ele vai deixar assim fininha tem imagem mais larga ele vai deixar mais larga então ele vai ajustar para você por exemplo pegar essa primeira aqui que só tem mais larga também essa imagem aqui é curtinha olha que ele fez isso aqui é muito interessante eu gosto muito tá e tem também alvenaria só que aqui é de cima para baixo olha só tem mais maior tá vendo aqui tem mais menor ele vai fazer ó colocar um aqui grandona ea outra pequena só que fica assim ó fica muito feio eu prefiro justificado que ele vai deixar alinhado e conforme você muda aqui ó grid ele tem as opções tá espaçamento aqui a proporção ó um pra um vai ficar quadrado pequeno tá se você colocar aqui quatro por três ele fica quase quadrado e assim por diante 21 por 9 fica pequena baixinha 16 por 9 parece um vídeo do youtube tá ok isso tudo aqui se você colocar em grid justificado já muda ó espaçamento aqui tem o hall age ou seja altura da linha você pode diminuir ó tá bom vai ficar fininha vou colocar aqui 99 espaçamento entre um e outro vou botar zero para ele grudar lá e gruda né e arquivo de mídia o link quando a pessoa clicar vai pra onde arquivo de mídia é interessante e arquivo de mídia sim só que o tamanho tamanho da imagem bota completo né bota aqui ó tela cheia pronto a pessoa vai clicar vai abrir em tela cheia desse jeito aqui ok aí a pessoa pode passar um lado para o outro tal pode fechar aqui em cima compartilhar ok o destaque a galeria e se você mudar aqui ó o próximo que é alvenaria ele tem nem tem outras opções quantas colunas quatro espaçamento lá vamos dar o espaçamento vou deixar zero vai ficar grudado também arquivo de mídia mesma coisa quando a pessoa clicar né o link tá ok então vou deixar o justificado que é o que eu tinha feito fica bem mais bacana eu gosto assim eu vou colocar 150 que ficou muito pequeno olha só ficou melhor agora né aqui barra de filtros essa aqui ó pode configurar igualzinho nós fizemos aqui ó ao é todos no caso você pode digitar é sublinhado é o ponteiro né quando você passa o mouse tá vendo ele fica sublinhado você pode colocar outro ó eu quero colocar fundo fundo ele vai preencher o fundo ó tá vendo ó é interessante né colocar aqui ó um texto o que eu somente texto ó ele dá um zoom né interessante e aqui qual animação shrink ó quando passar o mouse ó ele dá shrink aqui é rotate quando passar o mouse ele vai rodar olha só interessante né muito bacana isso aqui sobreposição fundo sim ou não se você tirar aqui ele fica assim o fundo olha só tá ok e aí você coloca o título e descrição você pode colocar o título e aí eu vou mostrar aqui tá ó se passa o mouse ele mostra ó o título ou você pode colocar um texto alternativo que já tá na imagem tá bom quando você coloca a imagem já tem esse aqui ó esse que nenhum tem texto alternativo ou descrição a descrição dela se você não colocou no wordpress na hora de subir a imagem não vai aparecer nada aqui olha só vou deixar o título mesmo que mostra o título da imagem ó tá vendo ó esse aqui tem um título esse aqui tem outro e aqui a descrição é no caso vou colocar o que legenda né ou você pode pôr a própria descrição como não tem nada não vai mostrar nada tá bom ó como que ele vai mostrar alguma coisa aqui é o fundo ó se você coloca assim quando você passa o mouse ele dá um fundo escuro olha só tá bom pra mostrar que o texto melhor e aqui no estilo você pode configurar tudo isso imagem aqui está configurando sua imagem normal pairar quando você passa o mouse por exemplo a cor da borda vai mudar para amarelo olha só a cor da borda muda para amarelo como não tem borda né largura da borda 5 ó quando passa o mouse ele vai mudar para amarela a cor da borda aqui tá verde quando passar o mouse vira amarela tá vendo ó pairar aqui ó arredondamento eu vou colocar só 4 ele fica arredondado tá vendo ó vou deixar 0 porque fica esquisito né sem arredondamento algum e a borda aqui vou deixar um pixel ó 2 pixels né fica interessante ó 2 pixels quando passa o mouse ele simplesmente muda para amarelo e aqui tem um filtro também já falei sobre o filtro css eu vou botar aqui para ele ficar sem saturação vai ficar preto e branco ó quando passa o mouse tá bom fica bonito para poder fazer uma leitura ó animação vou colocar o esse move up ou seja ó ela sobe olha que coisa chique tá eu vou voltar aqui no conteúdo ao invés de ficar esse monte aqui eu vou deixar aqui 200 e 300 tá para ficar aí ó 300 não 250 olha aí que maravilha tá entendendo fica mais fácil para a gente estudar vou voltar aqui isso tudo aqui no pairar né que eu tô fazendo e aqui a duração quanto tempo ele demora para subir tudo ele vai demorar 800 mil e segundos ou quase um segundo tá mil é um segundo aqui no normal mesma coisa tá aqui se você mexer ele mexe para os dois ó tá então não vai adiantar é arredondamento também não vai adiantar porque porque fica esquisito você colocar eu acho que não faz muito sentido aqui aqui a largura da borda ó ó eu vou tirar vou deixar zero não quero borda nenhuma e aqui sobreposição é esse preto aqui tá ficando essa camada né se você coloca aqui ó tá vendo aqui ó lá embaixo sobreposição eu liguei né aí aparece ó sobreposição aqui para você digitar tá bom sobreposição normal ela tá sem eu vou deixar aqui com uma cor amarelo ó ficou tudo amarelo só que é claro que eu vou deixar transparente ó aí quando passar o mouse ó ele fica é com a cor que eu coloquei né você pode mudar aqui também ó eu quero que fique rosa olha só só que é claro eu vou deixar um rosa clarinho né olha só só que eu vou deixar aqui no normal não vou deixar a cor não porque fica muito esquisito vou tirar tá só quando passar o mouse que vai mudar ó aí fica bom animação do mouse eu gosto desse bob vamos ver se tem não aqui vou colocar zoom out ó de saída tá isso aqui é quando passar o mouse só que não vai adiantar porque eu não coloquei nada né a diferença a mesclagem ó overlay ele vai misturar com fundo ó aí fica muito bonito tá ó screen esse aqui screen também fica bem legal hein fica bem legal mesmo só que depois ele dá um estourado ó quando tem branco quando tem branco ele faz uma coisa esquisita ó tá vendo ó esse aqui como esse aqui é png mas você escolhe aí vou deixar normal deixar multiply pronto aqui zoom out eu deixar nenhum né porque não tem não faz sentido e aqui o conteúdo que é o conteúdo ó alinhamento do conteúdo é o que tá aqui é o texto aqui espaçamento se você quer que ele fique aonde embaixo olha só vai ficar lá embaixo também no texto aqui que ele fica no meio e assim por diante ó as opções tá na esquerda ó fica na esquerda espaçamento entre o título tamanho né aqui eu vou colocar poppings só para ficar fácil da gente visualizar olha lá ficou bem grossa né aqui espaçamento vou mexer interno né é tipo como se fosse o pad olha só se você colocar muito ele quebra a linha vou colocar aqui 80 para você ver ó espaçamento a tipografia né no caso aqui do título cadê vou botar mais aqui aí não vai dar certo porque é pequeno ali vou deixar sem deixando do jeito que tá aí tem a descrição como nós não nenhuma imagem dessa que tem descrição não vai fazer sentido mas a mesma coisa que do título tá animação do mouse e etc barra de filtros aqui em cima olha só eu quero fazer o que eu vou mudar a fonte eu vou colocar pops para ficar fácil de vocês ver olha só tá vendo agora ficou show de bola e o que mais espaço entre entre um e outro espaço da lacuna é de cima até chegar aqui nas imagens tá eu deixar aqui 40 que geralmente deixa 40 e aqui o espaço eu coloco 10 pronto olha que maravilha ok só que eu vou voltar aqui na imagem eu vou deixar aqui ó em 200 porque ficou muito aí agora ficou muito bonito né bom é isso vamos ver aqui se eu colocar individual vai colocar uma galeria só aí mais do poste dos portes anexos demais dos portes ele não tá mostrando né eu vou tirar aí você pode carregar aqui eu vou carregar esses produtos aqui ó ele pode colocar as imagens ali tá vendo e vai ficar aqui ó olha só bacana né eu passo o mouse ele mostra porque essa que tem título olha só tá então vou deixar que múltiplo que fica mais bonito né você pode fazer meio que categorias ok vou atualizar e com isso nós terminamos porque aqui no avançado não tem nada além do padrão de todos os elementos um forte abraço até a próxima